Fala galera do canal, mais um vídeo pra vocês e agora mais um no futsal, vocês que pedem muito futsal pra nós, hoje Falcão, mais um no futsal. Mais um no futsal, vamos fazer um desafio, eu, Enzo, cadê o Fred? O Fred foi no banheiro. Não, vai sem o Fred mesmo, ele já é de casa, tá tudo certo. Nós vamos fazer um desafio seguinte, eu, o Enzo e o Fred vão fazer 3 pênaltis, 3 tiros 10 metros, só pra aproveitar que ele não tá aqui, pra ver se ele não esqueceu tudo que ele aprendeu lá na Marius. Eu e o Arthurzinho, e você e o Arthur se virem. Não tá porrada não, né? Enzo, o que você acha? Não, o pênalti vamos tirar, né? O pênalti tirar, o 10 metros dá pra... 10 metros aí, o problema dos goleiros. Beleza. Certo? Eu, você e o Fred, 3 aqui, 3 ali e tem que ter... Ô Fred, vamos Fred! Deixa ele, vambora, vamos começar. Bora. Eu, você e o Fred, 3 chutes cada um, eu tô cansado de ganhar de vocês, eu quero perder hoje, eu quero que um de vocês dois ganhe. Vai. Boa bola. Só esperar a minha perna desenchar aqui, eu bato já já, tá? Bonito. Onde você quer que eu bato? Você, peraí. Onde eu vi você batendo a vida inteira era cruzado, meia altura ali, não é? O seu preferido? O ângulo cruzado? É. Pode ir? Pega, Flá, então. Fredão, nós dois fizemos, tá? E se o Arthur acertar o canto, ele vai pegar. Então vai, Fredão, um a um, hein? Se vira. Bem no meinho, seu bunda mole. Mas eu fui na sua área que você falou que se ele adivinhar o canto ele pega, eu falei, eu vou esperar ele definir um canto. Hum, safadinho. Pera o goleiro. O goleiro decide se troca o lado. Eles vão achar que você vai porque eu vou trocar, né? Ah, eu quero anuflar de novo, é verdade. Não vai de novo, vai bater os três lá. Beleza, fechou. Fred que tá escolhendo. O Fred que tá escolhendo. Baterei no menino Flá da família Marion? É. Flávio Marion Martinelli. Menino Flá da família Marion. Ah! Última série. 2, 2, 1. O Enzo gosta de tirar muito, ele vai tirar muito também. Eu conheço. Me escuta. Ele parou. Eu falei que você ia tirar muito e ia errar. Ele ainda falou. É porque ele esperou, eu não sabia onde bater. Você bateu as dois que vocês esperaram. Você não esperou e eu falei, o que eu vou fazer? De novo, tá ligado? Isso. Mas lá é a minha pior batida. Vou nessa mesmo? Quer trocar? Mano, eu acho que... Vai. Foi trave? Não acredito que eu ia... Vai Flávio, você. Eu quero bater de novo. Fiz na canja. Tirei demais. Chance de empatar. Boa! Todo mundo errou nessa. Não, eu errei dois. É, mas nessa todo mundo errou. 2 a 2 a 1. 10 metros, quem começa? Vamos correr. Mesma ordem. Ah, é? Tem essa. Vai então. Nada. Eu sou o segundo? Quer inverter, Fred? Quer que eu seja o segundo? Vou inverter. O goleiro, ele já pode ficar adentado ou não? Pode. Ah, ele já pode ficar ali? Pode. Vai, Arthurzinho. 2 a 2 a 1. Ele tem que tapar para não fazer uma bolada. Vai. Bate mal demais. 2 a 2 a 1. 2 a 2 a 1. Segue 2 a 2 a 1. E ele tinha caído para lá. Era só acertar onde eu queria. Vai. Nossa. Esse é um golaço. Chance de empatar, Fredão. Você tira muito. Você vai ter que tirar muito. Vai entrar em cima de mim. Como que eu não vou tirar? Mas não muito. Foi muito. Vai, Fredão. Vai, Fredão. Eu vou ficar em cima para você. Você vai ver se você bate. Ah, eu não acredito, cara. 2 a 2 a 1. Última série, hein? Caraca, velho. Que pancada. 3 a 2 a 1. E é o último chute. Não entra, mano. Assim não entra. É muito curto a distância. Meu Deus do céu. Eu só posso empatar com o Enzo, é isso? Isso. Pode ir? E agora? Acabou empatado? Acabou empatado. Não tem nenhum de empatezinho? Tipo, um só? Um de cada. Alternada? Alternada. Então vai. Eu quero o Arthur, hein? Você quer o Arthur? Quero o Arthur. Tá cagado para o Marion? Não. É que o jeito dele não é o... Ah! Não, pode ficar, pode ficar. Fica. Não, fica com você, Fá. Pega o Arthur, só de raiva. Pega o Arthur! Te zoou, hein, Arthur? Eu não deixava, hein? O Arthur fica lá embaixo, velho. Para você é melhor? Para mim é melhor. O jeito dele é mais difícil ainda. Do capítulo. Ah! É só eu fazer? É só você fazer. Pô, eu dei a chance de empatar, de você ganhar. Botei ganhar. Filho da mãe. Pensei que ele ia ficar. Ah, não. O Arthur! Deixa eu acabar logo com essa palhaçada. Pode dar dedão, Fla? Tá louco. Dedão? Você chuta de dedão? Nunca vi. Eu nunca vi. Mentira, na Copa do Mundo lá foi de dedão. Lógico que não. Porque a gente tá lambendo. Ah, não. Foi na final da liga. Foi de dedão. Na final da liga foi. Pode ir. Temos um campeão. Novidade. Fredão, você fez um doido. Foi eu. Turzinho. Turzinho representou, Fla representou. Fredão, foi bom reviver, voltar a quadra. Eu também, às vezes, quando eu vim na quadra, eu mato a saudade. Tava louco pra gravar na quadra, a pandemia não deixava. E nós cumprimos todos os protocolos pra gente tá aqui gravando. Como é que foi, Fredão? Voltar a colocar o tênis. Que tênis eu sei que é um troféu, você só usa na minha presença. É isso? Exatamente, mano. Só coloco quando você tá junto. Não jogo mais com ele em lugar nenhum. Foi bom, mano. Muito bom reviver, mano. Bolinha de sabão, ó. Bolinha de salão. Mais pesadinha, tá, mano? O barulhinho. Legal demais, cara. Tipo, bater uns pênaltis, bater um tiro. E também aprimorar ali o vôlei. Então, muito legal. Independente da brincadeira, do resultado, reviver. Eu, como eu falo, vai fazer dois anos que eu parei de jogar. E sempre que eu piso na quadra, bate uma lembrança bacana. O Flamarion, que foi... Nós jogamos juntos quando a gente era infanto e juvenil. Você parou com 25. O Flamarion jogou até os 25 anos e agora voltando. Imagina o cara depois de 15, 17 anos, né? 17 anos que você voltou no passado. 15 anos. 15 anos o cara voltar também a reviver. Então é muito legal, Arthurzinho. Esse bagaçado ali é forte, né? Vixe, tá louco. Passa o goleiro de futsal, Arthur. Nossa. Não dá. Não sou nem goleiro de campo. Passa o goleiro de futsal. Fredão, espero que você não demore a voltar no canal. Sinto saudades, de verdade. Eu fico assistindo lá. Olha só, tá gravando com o Ventura. Olha só, tá com o Jucanalha. Hum, Fute Black tá ali então. Lógico que eu fico. Sério? Óbvio, os caras falam, ah, rei, 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 rei. Quem chama rei sou eu, pô. Quem tem o doce na perna? Te amo, sabe disso. Fla, Enzo, faço agradecimentos ao Rui. Valeu, Arthurzão. Arthur, nosso Fredão. Obrigado, Fredão. Tamo junto. É nóis, Enzão. Tamo junto. Obrigado, Arthur. Nasce uma rivalidade aqui. Nasceu, né? Mais um vídeo do canal. Fui.